Hiperverão, seminovos, Toyo Serra. Liquida total com até IPVA grátis. Grande variedade de veículos Toyota e multimarcas revisados com quilometragem garantida. Vistoria cautelar aprovada e toda a qualidade que você já conhece. Aproveite. Juntos salvamos vidas. Pois é, Fernão, dos valores tarifários, eles serão reajustados, né? O último reajuste tinha acontecido em 11 de fevereiro de 2019, ou seja, 36 meses atrás. E agora foi publicado, né, essa determinação diária oficial do governo do estado do Rio de Janeiro, que publica, né, esse novo reajuste que será feito, então, nesses valores. Entre os motivos que eles alegam para esse reajuste, estão alguns que eu vou destacar aqui para vocês agora, que é o aumento, por exemplo, nos insumos que contribuem para a prestação desse serviço, né, como combustível, a necessidade de manutenção da frota, o fato de durante esse período aí de 36 meses terem sido avaliados, né, que mais de 15 mil rodoviários foram demitidos, e que, por fim, entre os destaques que a gente está fazendo aqui das alegações feitas pela classe para esse aumento, estão que esse reajuste seria como um remédio para que você evite uma paralisação nesse tipo de serviço. E olha, o cálculo para esse aumento tarifário, né, ele foi feito com base aí pela tabela J-POT, que é feita pelo Grupo Executivo de Integração da Política de Transporte. Então, eles pegaram o resultado ali da J-POT, levaram, né, em conta aí o índice de inflação de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2021, e aí equipararam para chegar o aumento que vai repassar para a população, e ficou o seguinte, 10% para a região metropolitana, 6,1% para serviços urbanos não metropolitanos de forma imediata, e 4,18% para rodoviários não metropolitanos também de forma imediata. Esse aumento, ele entra em vigor a partir de amanhã, 1º de março, e o decreto também destaca aí que durante, né, 90 dias será criado o Grupo de Trabalho, né, por cerca de 90 dias de reforção, que vai analisar quais são os impactos que esse reajuste tem feito, né, nessa prestação de serviço, para ver se está batendo aí com as alegações que eles fizeram. Fernanda, eu volto com você.